ATOS DOS APÓSTOLOS CAPÍTULO 4 PEDRO E JOÃO PERANTE O SINÉDRIO Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram e os homens que creram foram mais ou menos cinco mil. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu, autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam, o que vamos fazer com estes homens, pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então, os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem diante de Deus, devemos obedecer aos senhores ou a Deus, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse, Por que as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias que ele escolheu. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nesta cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, o teu dedicado servo, que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder, do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus.